E aí pessoal, oi gente! Começamos nosso dia aí com muita, muita chuva aqui no Beto, mas a gente não podia deixar aí de conferir a semana de estreia da Nerf Mania. Ainda bem que a gente deu sorte que a gente chegou um dia antes e ontem a gente também conseguiu gravar já um pouco das cenas desse vídeo com menos chuva. Mas hoje assim tá caindo o mundo, mas a gente não ia deixar de vir gravar pra vocês mais esse vídeo que tá incrível. Então fica aí com a gente até o final que vai valer a pena. E aí Vamos lá. 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 uma atração super acertada aí para as famílias agora como vocês já viram hoje é um dia assim de muita chuva muito vento tá frio né não sei se a gente vai acabar tomando coragem aí para ir no super soakers flash mas acompanha aí no vídeo que vocês vão descobrir se a gente no final acabou indo ou se a gente ficou só gravando ali vendo o pessoal se divertir na chuva do lado de hora Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.